E aí, DJ Jean, ex-ouro da favela Meu amor, hoje eu tô solteiro e é difícil entender Jogou fora, botou tudo a perder Uma bela moça que sonhava em casar Seu coração é ouro e tá fora do lugar Chama o mano Doni pra fazer o chão trimir Hoje a noite é nossa e não tem pra onde correr Morena por você, esquece o cigarro Sempre combinou o patricinho em favelado Minha carta na manga pra fazer ela pirar Fiz uma dançante só pra ver ela quebrar Quebra, quebra Olha ela, toda linda produzida na favela No baile funk ela rebola, vai de quebra Vai quebrar, quebrar Olha ela, toda linda produzida na favela No baile funk ela rebola, vai de quebra Vai quebrar, quebrar Olha ela, toda linda produzida na favela No baile funk ela rebola, vai de quebra Vai quebrar, quebrar Olha ela, toda linda produzida na favela No baile funk ela rebola, vai de quebra Vai quebrar, quebrar Meu amor Meu amor, hoje eu tô solteiro e é difícil entender Jogou fora, botou tudo a perder Uma bela moça que sonhava em casar Seu coração é ouro e tá fora do lugar Seu coração é ouro e tá fora do lugar Chama o Mano Doni pra fazer o chão trimir Hoje a noite é nossa e não tem pra onde correr Morena por você, esquece o cigarro Sempre combinou o patricinho em favela Minha carta na manga pra fazer ela pirar Fiz uma dançante só pra ver ela quebrar Quebrar, quebrar Olha ela, toda linda produzida na favela No baile funk ela rebola, vai de quebra Vai quebrar, quebrar Olha ela, toda linda produzida na favela No baile funk ela rebola, vai de quebra Vai quebrar, quebrar Olha ela, toda linda produzida na favela No baile funk ela rebola, vai de quebra Vai quebrar, quebrar Olha ela, toda linda produzida na favela No baile funk ela rebola, vai de quebra Vai quebrar, quebrar Guiu, 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 mar